Em Macaé, no bairro Lagomar, aconteceu um protesto que começou pacífico. Esse protesto é por conta do sumiço de um jovem que desapareceu no último dia 25. E aí, meu amigo, o protesto terminou com barricadas, pneus queimados, ruas interditadas, ônibus incendiados. Um absurdo, uma confusão. Confira aqui. A manifestação começou por volta das 5 horas da tarde de ontem, no bairro Lagomar, em Macaé. A mobilização foi realizada para cobrar das autoridades responsáveis o desaparecimento de Wellerson Teixeirana, que sumiu na madrugada do último dia 25 de dezembro. Eu ouvi também as pessoas falando, a gente não sabe direito certo, que disse que ele estava trocando tiro com polícia, ou foi facada, coisas assim, e disse que foi um PM que matou. Entendeu? Aí agora, a verdade mesmo, eu não sei. Foi isso que é o comentário das pessoas. De acordo com informações da Polícia Militar, o protesto começou com um pequeno grupo de moradores no final da avenida Sérgio Vieira de Melo, mais conhecida como Rua W5. Porém, ao passar pelas travessas, o ato foi ganhando força com a adesão de outras pessoas. E por volta das 6 horas da tarde, já na altura aqui da Rua W20, eles começaram a fazer as barricadas e colocar fogo em pneus e pedaços de madeira. A situação só foi piorando e já na Rua W22, um ônibus foi parado pelos moradores. Os passageiros foram impedidos de seguir viagem e o coletivo foi incendiado. Com o tumulto, várias lojas foram depredadas e a Polícia Militar foi chamada para conter a população. Com o avanço das chamas, o corpo de bombeiros também foi acionado. Ao todo, seis ruas ficaram interditadas e o policiamento foi reforçado para inibir novas manifestações. Agora a gente está com um pouco de medo, acismada, né? Não sabe o que pode acontecer, né? Hoje pela manhã, funcionários da prefeitura realizavam a limpeza do local e a empresa responsável pelo transporte público na cidade retirou os ônibus que atendiam o bairro. Em um Estado democrático, a manifestação é legítima, mas não esse quebra-quebra, não o vandalismo. Queimar ônibus, pelo amor de Deus, isso não é forma de manifestar, de cobrar os direitos, né? A gente sabe, a gente apoia a família do jovem desaparecido, mas não essa violência. Até porque isso aí tira o direito do outro, aí não é protesto. Tchau. 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 Tchau.